Já de volta do nosso comercial, tudo bem contigo, Orlando? Felizmente, melhor agora, conversando com vocês, sabe que é uma honra estar conversando contigo, você é uma pessoa muito querida, muito leal, muito honesta, e isso aí faz com que a gente só aprenda na conversa que a gente faz com você. Obrigada, Orlando, obrigada pelas palavras. É, muita gente fala assim, Tamires, mas você vai continuar trabalhando em Morama? Sim, vou continuar trabalhando em Morama, eu gosto demais dessa cidade. Eu gosto do comércio, eu gosto das empresas que estão no meu programa, que eles gostam muito, e são empresas de 19 anos, 17 anos, que estão aí nessa parceria com o programa da Tamires. Então, vocês estão comigo todos esses anos, né, Orlando? Não resta a menor dúvida, credibilidade, né? Credibilidade. Credibilidade, é isso, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de imobiliária, né? Não resta a menor dúvida, é um segmento importantíssimo da nossa sociedade, né? E aqui eu estou para responder dentro do meu conhecimento sobre aquilo que você for me questionar. Isso, nós vamos conversar aqui, é claro, para todas as imobiliárias, né? Mas você é empresário também do ramo imobiliário. Sim, eu já estou no mercado. Qual é o nome da tua empresa? A minha imobiliária liderança, nós estamos no mercado há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Nós estamos aí fazendo com que muitos sonhos se realizassem. Então, realmente, ser um trabalhador do segmento de imobiliária traz muitas surpresas agradáveis. Uma delas, né? Uma delas, né? É uma aquisição de um imóvel. Isso é um sonho. E quando isso se torna uma realidade, você está ali presente, fazendo aquela transação, então enobrece. É uma profissão que enobrece muito. Por esses pequenos ou importantíssimos detalhes. Você está há 12 anos no ramo imobiliário. De que forma que você vê, hoje, no comércio de Marama, o ramo imobiliário? Mudou muito com a mudança de governo, né? Você acha que mudou também algo na área? É, nós temos um segmento de imobiliária, ele envolve transações comerciais, ele envolve compra, venda, avaliações, edificações. Isso aí gera uma grande mão de obra, principalmente nas edificações e também o número acentuado de corretores. Evidentemente, quando você pega uma economia onde a taxa selic está mais baixa, consequentemente, a outra opção mais segura é o mercado imobiliário. E quando você pega um governo ou uma situação onde a taxa selic está lá em cima, então em vez de eu, investidor, sair para fazer uma aquisição, um investimento, num terreno, um apartamento, numa casa, numa chaca, numa fazenda, eu deixo no mercado financeiro, que vai me dar 1,2, 1,3 líquido ao mês. Então, essa concorrência, mercado financeiro e o mercado imobiliário, ele tem muito a ver com a questão da taxa selic, que é o norte que os bancos usam para rentabilizar os investimentos colhidos por eles. Ótimo. Bom, tem umas perguntinhas aqui. Por que fazer transações imobiliárias com imobiliárias e não diretamente com os ofertantes? Não é que a gente está pedindo para não fazer, mas há um detalhe. A imobiliária, ela vai atrás de certidões negativas, vai atrás de matrícula atualizada, vai atrás de tudo. A imobiliária fala, ó, pode fazer o negócio. Se isso acontece, você pode comprar o imóvel e aquele imóvel será seu. Muitas vezes, você fala, mas eu vou pagar a taxa de administração para a imobiliária, eu vou comprar direto, não vou nem generalizar. Tem muitas pessoas nessas, mas tem muito safado nesse meio. Quer saber só de vender. E depois, o problema é seu. Imobiliária não. Mas entrega para você, ou já para o cartório fazer a escritura, ou já entregue no cartório de imóveis para registrar a tua escritura. Você compra um imóvel direto, não vê certidões, não vê matrícula atualizada. Comprou. Eu comprei de fulano que é meu amigo. Tá bom. Aí você, passado os meses, vou fazer a escritura. Aí chega lá, mas aqui tem um bloqueio, aqui tem uma restrição, aqui tem uma certa positiva. E daí, como é que eu vou fazer? A certidão positiva é que esse imóvel está penhorado em tal banco, em tal financeira. E daí, como você vai fazer? Você já comprou um imóvel. Então, o imóvel, ele pode ser muito bem aproveitado. Em penhora, em garantias hipotecárias, em penhor. Enfim, se você tem uma dívida de terceiros, por exemplo, ele pode penhorar o seu imóvel. Ele não vai tomar, ele está penhorado. Quer dizer, é seu, mas não é seu. Aí eu comprei esse imóvel. Não sabendo de nada disso, ninguém te informou. E agora o abacaxi é seu. Você pode, inclusive, pagar e não levar. Então, a segurança de uma imobiliária é, você está pagando para ela, prestar um serviço para você. Então, ela vai entregar para você tudo. Se tem essa acertidão positiva, nós vamos notar, o que é essa acertidão positiva? Ah, é o IPVA do carro que não foi pago. Quito, IPVA, baixa. Aí você, entendeu? São exemplos de situações que podem penalizar na elaboração da escritura e, posteriormente, o registro. E você só é dono do imóvel a partir do momento que você tem a matrícula registrada em seu nome. Até lá... Quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Você tem a escritura, é um documento sério, muito sério. Só que, infelizmente, todos nós somos passíveis de uma morte. E havendo um óbito do vendedor ou de alguém da família, às vezes, a esposa, são dependentes, são herdeiros. Então, vai dar uma complicação na tua... Vai ter que esperar fazer inventário para vir para você. Uma tremenda dor de cabeça. Então, a gente recomenda o seguinte. Comprou, a imobiliária faz todos os... Desculpa, faz todos os levantamentos. Te entrega. Prontinho o negócio. Você faz a escritura, faz o registro da matrícula em seu nome. E aí, se você é proprietário daquele imóvel. Então, por isso que a gente recomenda. Cuidado ao fazer aquisições diretamente. Muitas vezes, nós temos um exemplo, pessoas idôneas e não sabem que tem uma restrição. Um exemplo. Não houve aqui umas transações de telefone, mudando de uma operadora para outra, acreditar lá. Tem muitas operadoras que estão executando você e você não sabe. De um resíduo lá de 10, 20, 50 reais que ficou e você está sendo executado. E isso é uma atribuição imóvel. Está garantindo aquela execução. Então, por isso que a gente orienta. Faz com uma imobiliária para você ter menos dor de cabeça. Para você realmente realizar o seu sonho. Não pesadelo. Por isso, a gente fala que o papel da imobiliária para com os envolvidos em uma negociação. É isso. É deixar tudo no papel. Tudo bonitinho. Tudo registrado. Tudo, tudo. Você realmente... Critura nas suas mãos. Porque, na verdade, a imobiliária, o nosso papel é realizar sonhos. Aí você faz que o sonho que todos nós temos é a residência. Carro você tem, carro você vende, você troca, dá um acidente. E a residência? Ah, mas eu estou empregado, beleza, ótimo, eu tenho uma residência. Pode vir um problema de perder o emprego, pode vir uma enfermidade, mas você está dentro do teu lar, é teu, é teu lar. Certo? Agora, você comprar uma residência e ter problemas, então por isso que a imobiliária realiza sonhos. Você compra, você é dono, você realizou o teu sonho e nós fazemos parte dessa sua realização, que é o desejo de todo ser humano, é ter o seu lugarzinho, o seu cantinho. A sua casa, né? Exatamente. É o sonho, o sonho de todo brasileiro. Não, não sou brasileiro, não. É verdade. Não, não, é população, é o mundo, é o mundo. É o mundo. Eu acho que todo mundo sonha em ter a sua casa, né? Nossa, e a de estar, pode ser a casa mais humilde, pode ser a casa de maior ostentação, a sua casa é a melhor para você. Sempre. Sempre. É o teu cantinho, não importa o seu poder aquisitivo, a sua humildade, é o seu cantinho. Verdade. Mais uma anotaçãozinha. Por que que na cidade de Moarama, quase todos os meses são batidos recordes nas autorizações pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento para Edificações Verticais e Horizontais? Que pergunta, hein? A cidade, ela se desenvolve e o mercado imobiliário, ele vem junto. Você veja essa questão de recordes quase mensalmente, né? Nas autorizações de edificações horizontais e visticais, seja casas, né? Ou seja, edifícios. Isso é porque a cidade está crescendo. A cidade, e não é só o Moarama, nós estamos rodeados no nosso entorno, se somar, são praticamente 400 mil habitantes. E os habitantes têm seus filhos estudando em Moarama, têm seus filhos trabalhando em Moarama, né? Nós temos aqui em Moarama uma classe médica em torno de 600 médicos. São ótimos investidores essa classe. É verdade. Nós temos aqui o maior centro educacional da nossa região. Então, tudo isso traz pessoas para o Moarama, traz investimentos para o Moarama. Então, se falar, mas lançou um prédio hoje de 26 pavimentos. Nossa, é muito. Mas lançou mais dois, três, quatro, dez, vinte, trinta pavimentos. Tem mercado para isso? Tem mercado para isso. Além de nós temos o Paraguai do nosso lado, que investe muito em Moarama, por ser a metrópole da região noroeste. O Paraguai investe muito em Moarama, o Mato Grosso investe muito em Moarama, a região investe muito em Moarama. Então, muitas vezes não é menosprezar, jamais. Mas eu, por exemplo, eu moro numa cidade vizinha. Tenho os filhos aí entrando na juventude. Eles vão fazer faculdade aonde? Em Moarama. O que eu vou fazer se eu tenho uma reserva? Comprar um apartamento de Moarama para que eles possam se instalar. Certo? Porque muitas vezes você vem pagando aluguel. O aluguel, se eu não tem outra alternativa, é uma solução. Mas você está pagando aquilo que não é seu. Então, muitas vezes compensa você comprar, você passa a ser proprietário. E além de alguém da família ou você usufruir, tem a valorização do imóvel. Verdade. Então, por isso que o Moarama nós temos essa crescente quase mensal. E o detalhe, você vê que nós temos aí edificações humilde, classe média, classe alta, classe altíssima. Nós estamos dentro do Moarama hoje. Então, é para todos os habitantes de Moarama e da região. Nós não estamos focando só naquela classe X, não. Nós hoje temos imóveis para todas as classes sociais, dentro das suas possibilidades financeiras, realizar o seu sonho. Então, por isso que o Moarama tem feito esse trabalho importantíssimo, esse crescimento horizontal e vertical, proporcionando uma vida melhor. Não só comprando, trocando, permutando. Eu tenho um apartamento, por exemplo, com dois quartos. Nasceu mais um filho. Poxa, vou fazer uma permuta, um apartamento maior, uma casa maior. Então, não é só aquisição isolada. Muitas vezes, é o próprio aumento na família. Melhorou as condições financeiras. A esposa trabalha, o marido trabalha, o filho trabalha. Que é a maioria hoje. Entendeu? Vamos desfrutar. Vamos desfrutar. A vida é passageira. A hora que você padecer, nada você vai levar. Então, procure viver da melhor maneira possível, dentro das suas condições financeiras, para que você não tenha aborrecimento. Você dentro das suas condições financeiras, morando bem, morando naquilo que te alerga, que te satisfaz, por mais humilde que seja. Você está se realizando e você está recebendo uma energia muito boa, que você possa estar trabalhando, estar progredindo, estar crescendo, né? Em busca de um sol mais aconchegante, de um lar mais aconchegante. Enfim, melhora para todos vocês. Porque a gente fala em imóveis, fala em família. Família. Você não fala eu, somos nós. Sim, sempre a gente fala de família. Exatamente. É isso aí. Número de loteamentos em serem moarama, são compatíveis com a demanda, por exemplo? Não, vai se ver quase semanalmente ou mensalmente. É um, dois, três loteamentos. É verdade. Nós temos grandes loteadores de moarama. Está crescendo bastante. Françolin, RVA, é dimensão, é quadra. Nós temos de fora, LBX, tem um grupo lá de Maringá, um grupo aqui de Rondon. Estão edificando edificações verticais em moarama. Mas por que estão investindo em moarama? Porque tem mercado. Então você veja aí loteamentos. Ah, fez um loteamento ali, mas era uma chácara no passado. Cinco anos atrás era uma chácara. Hoje você vai lá, tem 40, 50, 100 residências. Lançou do lado, daqui a pouco é mais 100 lotes, mais 150 lotes. Mas tem tempo para isso. E mais um detalhe. Tem muitas pessoas que viviam pagando aluguel. Hoje, muitas vezes, o valor da mensalidade do seu apartamento ou da sua residência é o valor do aluguel. Então você está pagando. Ah, vou pagar por 25 anos. Tudo bem, mas é seu. Se você não fizer isso, você vai pagar aluguel por 25 anos e não é seu. Então o aluguel é importantíssimo. Nós precisamos dos imóveis para locação. Porém, nós precisamos também fazer com que esses alunos sejam habitáveis. E todos em Moarama, todos os loteamentos estão sendo habitados, estão realizando sonhos. E é importante que isso aí faz com que a cidade cresça. Exemplo, nós tínhamos, num passado recente, nós tínhamos a Verama. A Verama fechou, nós tivemos um desemprego grande, muita gente deixou o Moarama. A Levo Alimentos hoje tem mais de 1.500 funcionários. Esse povo mora onde? Nessas oportunidades de loteamento. Nós temos um shopping, nós temos grandes empresas em Moarama, coming box. Quanta gente vem para o Moarama? Quanta gente vem investir em Moarama pensando amanhã, eu vou morar em Moarama, um familiar vai morar em Moarama e eu tenho condições agora de comprar esse terreno para investimento futuro. Então se essas empresas crescendo, vindo, trazendo, quer sim, quer não. Eu escrevi um exemplo, a hora que a nossa linha aérea estiver regularizada com o AR-72, é um impulso para o mercado imobiliário. As EPE, as Zonas de Processamento e Exportação, estamos aí prestes a receber a homologação dela. Vai vir muitas indústrias. Exemplo, Clabin vai ter um braço em Moarama, Macisa vai ter um braço em Moarama, outras potenciais empresas a nível nacional vão ir para Moarama. E os funcionários vão fazer o quê? Vão comprar terreno, fazer a sua casa, habitar em Moarama. Então todo esse crescimento, ele não é do comércio. O comércio vai crescer junto, a indústria vai crescer junto, o segmento imobiliário vai crescer junto, saúde, educação, é tudo. O segmento imobiliário, ele faz um crescimento geral na sociedade onde ele é inserido. Verdade. Uma última pergunta para você. Quais são as estratégias imobiliárias para o futuro da nossa cidade de Moarama? É, esse é uma, não é preocupação não. É uma certeza. Nós temos certeza que a nossa região noroeste, ela demorou tempo, mas foi vista que nós éramos o patinho feio do Paraná. Não deixava nos mostrar qual era a nossa potencialidade. E hoje, principalmente, o governo Ratinho, ele proporcionou essa oportunidade para o Moarama. Tantos investimentos que veio para o Moarama, tantos, não foi duplicado ainda, mas tem várias terceiras faixas para Maringá, para Guaíra. Nós temos aqui hoje aquele trevo do gauchão, que era um caos hoje. Só falta ser inaugurado, já estamos transitando por ali, o aeroporto. Então, a nossa cidade, a CPE, é a primeira zona de processamento e exportação privada do Brasil. É a primeira em Moarama. E nós, tudo isso, faz com que a cidade cresça, que nós possamos, através de exemplos de outras cidades, exemplo, Maringá, Curitiba, Balneário Camboriú, vamos ver o que está sendo feito lá para trazer aquilo de bom para o Moarama. Antigamente, você tinha aqui uma edificação vertical, só apartamento. Hoje, você tem tantos empreendimentos verticais em Moarama, que você não precisa sair de lá. Tem até loja de conveniência lá dentro. Se quer um campo de futsal, tem. Se quer piscina, tem. Se quer piscina infantil, tem. Se quer quadra, tem. Se quer um espaço de festa rústico, tem. Se quer um espaço de comemoração, tem. Então, tudo tem. Então, isso faz com que a cidade cresça, que a cidade apareça e que a cidade desenvolva. Então, por isso, estamos com certeza absoluta. O futuro do Moarama é muito promissor. Principalmente, com todos esses loteadores olhando com carinho e trazendo o que é de melhor para o Moarama. Ah, eu vou fazer uma obra lá em Curitiba com porcelanato 2x2 e o Moarama tem o óbito 2x2. Lá porque tem. Aqui também tem. Então, essa mescla de informações e de conceito faz com que todos nós possamos almejar um futuro promissor para o nosso segmento imobiliário, para a nossa cidade, que todos nós vamos crescer juntos. E está todo mundo, Moarama e região e região. Eu falo muito Moarama. Quando eu falo Moarama, eu falo região. Se só o Moarama vai bem, não vai bem, não. É o Moarama e região que vai bem. Aí, todo mundo se soma. E eu tenho certeza que o nosso arenito, a oportunidade que nos foi atribuída, nós estamos retribuindo com muita dignidade e provando ao Estado que só não deixaram nós fazermos o que nós queríamos fazer no passado porque não conheciam o potencial do Noroeste. E agora vocês estão conhecendo o potencial do Noroeste. Agora eu digo, segura o Noroeste. Chegou a nossa vez. Maringá, onde está Maringá hoje? Cascavel, Toledo. E agora é a nossa vez. Eu tenho certeza que o futuro, para todos nós, vou repetir, ele é promissor, dado tudo aquilo que nós estamos ensaiando no presente, para desfrutar no futuro. É isso aí. Recado dado. Orlando, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por teu carinho. Obrigado a você. É um prazer. Você sabe que eu te estimo muito. A recíproca é verdadeira. Eu te estimo muito. E se útil for, sempre conta comigo. Com certeza, né? Por você estar no ramo imobiliário, por isso que eu lembrei de fazer uma matéria com você para que você falasse por um todo. Muito obrigada. Obrigado a você. E sucesso com a sua empresa. Muito obrigada a você também, nesses desafios que você está tendo, Moorame e Foz do Iguaçu, que Deus ilumine você, que tenha certeza, né? O seu sucesso é sempre o meu presente. Obrigada. Obrigado a você. Deus te abençoe. A todos nós. Eu vou para o comercial, na volta, ter mais uma matéria bem legal para vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho